Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Hoje aprenderemos como que a amizade entre Paulo, Barnabé e João Marcos foi restaurada. E isso obviamente vai nos ensinar maneiras também de restaurarmos amizades na atualidade. Obviamente, amigo ouvinte, que a restauração de uma amizade não depende só de uma pessoa. Romanos 12,18 diz, no que depender de vocês, estejam em paz com todas as pessoas. Isso significa que depende de nós, mas também depende dos outros. Então, essas dicas que eu vou dar para você, agora e ao longo da semana, obviamente dependem da outra parte também querer. Certa vez, amigo ouvinte, de acordo com Atos capítulo 13, verso 13, O jovem João Marcos deixou de acompanhar a Paulo e a Barnabé em uma missão evangelística. E isso deixou o apóstolo Paulo extremamente chateado. Tanto que Paulo e Barnabé se desentenderam fortemente porque Barnabé queria dar mais uma oportunidade para João Marcos e Paulo não queria dar essa outra oportunidade. Vou ler aqui para você Atos 15, 36 a 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A desavença entre Paulo e Barnabé foi tão grande que eles tiveram de se separar. Paulo e Barnabé eram companheiros inseparáveis na missão evangelística. Porém, um queria levar João Marcos e dar uma nova oportunidade para ele. Paulo, por sua vez, já não queria. E perceba, amigo ouvinte, que coisa interessante. O apóstolo Paulo, que pregava sobre a graça, precisava agora estender esta graça a um jovem pregador. O apóstolo Paulo, que pregava sobre o perdão, necessitava perdoar João Marcos. Mostrando que, amigo ouvinte, não importa qual ser humano seja, todos nós temos dificuldades em relacionamentos em algum momento. Se até mesmo o apóstolo Paulo, que era inspirado, tinha problemas em certos relacionamentos, ele precisava aprender a ter mais graça, precisava aprender a perdoar mais. Porém, assim como Paulo, você e eu podemos aprender a deixar algumas coisas para trás e a seguirmos adiante. E foi o que aconteceu. A Bíblia não nos conta os detalhes de como foi possível existir a reconciliação entre Paulo, João Marcos e Barnabé. Mas nós percebemos que o apóstolo Paulo veio a se reconciliar com João Marcos. E dois textos são importantes para aprendermos isso. O primeiro é Colossenses 4, 10 e 11, que diz Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebesse as instruções. Aqui nós percebemos que Barnabé já estava com Paulo novamente e que inclusive Paulo havia dado instruções à igreja de Colossos para que eles recebessem a Barnabé. E em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 11, percebemos que o perdão fez parte do coração do apóstolo Paulo. Ele disse o seguinte, Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Perceba, amigo ouvinte, no passado Paulo brigou com Barnabé, ele e Barnabé se desentenderam, porque Paulo achava que João Marcos era inútil para o evangelho, para o ministério, na verdade, porque ele havia o abandonado na viagem missionária. Agora, depois que ele perdoa João Marcos, ele está dizendo assim, ele me é útil para o ministério. O evangelho, amigo ouvinte, tem o poder de derrubar as barreiras que existem entre nós. E se nós permitirmos que o poder do evangelho entre em nossos corações, nós poderemos restaurar as nossas relações com aqueles irmãos com quem nos entendemos. E assim como Paulo podemos fazer, podemos permitir que Deus trabalhe em nós, para que tudo mais fique para trás e recomecemos uma nova relação com os nossos irmãos na fé, a fim de que trabalhemos todos, todos juntos, unidos, no mesmo propósito, que é levar o amor de Deus para as pessoas e contribuir para que Jesus volte logo. Que Deus dê a você um ótimo final de semana, um abraço e até amanhã. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar adv.st.radionovotempo Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros